As técnicas normalmente foram cunhadas ao longo de centenas, milhares de gerações e se a gente ficar tentando entender muito como é que essas técnicas funcionam o que é o mal das nossas gerações, assim, né? E tudo tem que ter uma explicação. Mas por que eu tenho que fazer isso? Bom, primeiro faz isso e depois você vai entender o porquê, né? Isso é brilhante, Duda. Eu acho que, aliás, agora surgiu esse insight que eu quero te perguntar. O fato das pessoas terem esse anseio de querer entender o porquê de tudo, isso contribui ainda mais para a ansiedade? Contribui. Por quê? Eu vou te falar assim, você conhece muita gente. A maioria dos procrastinadores, eles são acumuladores de informação e péssimos executores. As pessoas, quando você vê alguém assim, mas por que tal coisa? É mais uma desculpa para ele acumular e não fazer, entendeu? É, tem um ponto certo, né? De saber. Na realidade, não é que é um ponto certo. É porque tem uma curva que a gente tem que ter sobre o que colocamos para dentro e o quanto executamos. Não adianta a gente ficar colocando muita coisa para dentro, porque o cérebro funciona da seguinte forma, Duda. Quanto mais variável eu crio, mediante uma possibilidade de ação, mais possibilidade de resultado eu abro. E para o ansioso, isso é um gatilho. Tem a coisa da limitação criativa, né? Você conseguir delinear ali umas fronteiras... A limitação criatividade, né? Exatamente. Esse termo, no artigo científico, ansiedade de criatividade. Existe esse termo. Porque a pessoa fica ansiosa para ser criativa. Você pega músico e autor, tem ansiedade de palco. Sim. O cara fica ansioso para subir no palco. Isso gera artigo científico, na parte psiquiátrica, só por conta disso. Porque ele cria milhares de hipóteses mediante a performance do palco. E na hora que ele fala, e se, e se, e se, e se, e se... Aí começa a travar tudo e não funciona mais nada, o cara fica amarrado dentro de um monte de possibilidades de medo e ele cada vez está mais preso dentro da ilusão que ele criou. E ele perde a capacidade de estar presente ali, né? Exatamente. O estado de presença é imprescindível, Duda. E aí, a execução... Olha só. Eu tenho uma menina também. Para ela começar a andar, elas tiveram de ter um desejo muito alto e executar múltiplas vezes, até conseguir fazer isso em maestria, mas até lá elas caíram em torno de 16 mil vezes. Imagina se falasse para ela, ó, você vai cair 16 mil vezes, mas vai dar certo, né? Você ter acesso a esse dado, ainda mais no 2X, né? Porque hoje em dia, eu confesso que eu sou também um obeso de informações, eu fico o tempo todo assistindo coisa no 2X no YouTube. Aliás, te ouvir no 1X é até estranho, parece que você está meio... É que você tomou um rivotril, porque eu estou tão acostumado a te ouvir. Onde eu vou usar, você não ouviu? Parece que você está falando mais assim, porque a minha experiência te ouvindo é muito mais nessa velocidade de 2. E eu tenho um pouco isso, mas eu também, graças à minha experiência como ator profissional, eu acho que eu tive essa minha fórmula, que foi depois o que eu usei para estruturar todo o curso, que é esse hábito de praticar esses exercícios, de usar um pouco dessa ansiedade, porque às vezes você perde o controle e fica realmente fritando na cama antes de dormir, pensando, mas aí você vai acumulando experiências. Por exemplo, o que eu uso é aquela... Ah, se você está há 20 minutos deitado na cama e não consegue dormir, sai da cama e vai fazer alguma coisa. Vai tomar uma água, vai dar uma volta. E aí você já está sofrendo por antecipação, então pega, que lhe use como um combustível de forma objetiva para você, sei lá, se preparar melhor, para examinar melhor os pontos da apresentação que você quer fazer. No caso de um texto, quando eu tenho que interpretar algum texto que eu estou com alguma dificuldade, algum ponto, eu pego aquela parte e ensaio um pouco mais. eu uso também os recursos tecnológicos, sei lá, eu gosto de gravar como se fosse rádio-novela, a cena que eu vou gravar na novela. Eu pego e gravo tudo com as devidas vozesinhas de todos os personagens. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu deixo, gravo a minha também e gravo as rubricas, que são as explicações do contexto da cena. Ah, começou de manhã, entrando na sala, aí diz ali, entrou com pressa, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí falou, interrompe, e gravo tudo aquilo, aí fica escutando, acostumo com o ouvir, que é meio que você faz um... Se você se acostumar com a presença em cena, você tem que ter... Primeiro você domina tanto tudo o que vai acontecer, para depois você poder estar presente e ouvir a respiração dos atores, olhar no olho dos atores e poder responder sem ter que pensar. Olha que lindo o que ele acabou de falar. Ele não usou uma palavra, porque ele sabe que ele não tem ela. Quantas vezes você vê as pessoas falarem sobre controle, Duda? Gente, ele usou a palavra... Você domina tanto isto, porque não é que você controla, gente. Quando você domina uma arte marcial, você usa o golpe, que tem que usar na hora certa, sem nem pensar. Isso se torna medular. Quando as pessoas perguntam muito, mas como eu faço para perder o medo da prova? Cara, primeiro, dominar em maestria é o que você vai fazer. Segundo ponto, entender que você não tem controle absoluto de nada, nem da tua própria vida. Então, as vezes acontecem. E se eu levo minha vida em torno do acidente, eu não faço mais nada. E quando você usa essa palavra do dominar, o autodomínio, ele, na minha concepção, ele é muito mais importante do que o autocontrole. Porque a sensação que as pessoas têm sobre controle, eu tenho uma frase que eu falo sempre com meus alunos, está no livro, inclusive, toda a sensação de controle é ilusória. Você, por mais que ame sua filha incondicionalmente, conheça as outras, você não sabe o que passa na cabeça dela. Não sabe. A gente não sabe isso no dia a dia. Então, quando a gente fala em como eu confronto, nós temos dois tipos de enfrentamentos, tá? Normalmente, uma pessoa, mediante uma situação, ela é dominada pelo medo e paralisa, e vai em fuga, ou ela é ativada pela esperança e segue em frente. Ou ela luta, ou ela foge. E aí, como a gente tinha falado, o tímido, dependendo de como for, ele vai responder de algumas maneiras. Principalmente se a gente pegar os traços de caráter, se a gente pegar os tipos de personalidade que existem. Como é que você aprendeu? Temperamento, né? Temperamento. Como é que você aprendeu a lidar com tudo isso, Duda? Além da prática, tá? Eu comecei a estudar teatro, exatamente, como uma atividade extracurricular, porque eu morria de vergonha de apresentar meus projetos na faculdade, na frente da turma toda. Eu estava vendo que eu estava ingressando no mercado, e que daqui a pouco, aquilo que eu estava vivendo na faculdade não era nem... Era uma parte pequena do desafio que eu ia enfrentar. Eu lembro que... Eu peguei um papel aqui para mostrar de exemplo. Eu ficava na frente da turma sentindo o papel tremendo. E o negócio me deixava muito mais nervoso. Eu começava a suar, começava a voar espalhando. E vendo a tua mãe com o histórico que ela tinha, né? Ainda. Ainda teve isso. Eu cresci vendo a minha mãe nos estúdios apresentando o telejornal ao vivo. Então, eu sempre fui muito acostumado com aquele ambiente de estúdio. Eu sabia mais ou menos como era a pessoa ter essa consciência, esse poder de se colocar presente. TV ao vivo é uma coisa muito... O que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma evolução da TV ao vivo, né? Que é... O que você fala na vida real, a palavra não volta atrás, né? É igual você... Tem aquela história, é como se você estivesse picando papelzinho no vigésimo andar de um prédio e você joga. Quando você solta uma palavra, é como se você jogar um monte de papelzinho. Você nunca vai conseguir pegar de volta aquilo, né? Então, você tem que ter uma serenidade, uma paz para funcionar de uma forma muito natural quando você está nessas situações, assim. E eu via que eu estava tendo dificuldades, também estava... Você começa a transição de vida porque é muito difícil você mudar de arquétipos, né? Então, por exemplo, eu estava acostumado com o fato de ser estudante. Aí, quando você vai para a faculdade, você está se preparando para virar uma outra coisa que você não sabe ainda, né? Então, a novidade te deixa muito a flor da pele. Você está ali evoluindo e crescer dói, né? Sempre que você está crescendo, aprendendo uma coisa, você tem essa coisa da jornada do herói, né? Você tem aquela coisa de fugir ao chamado, você não quer ir. Aí, a situação meio que te empurra. Aí, você chega naquele limiar que você decide se você vai enfrentar ou se você vai amarelar. E tem essa coisa do tímido quando ele entra nessa espiral. Até estava falando agora com o pessoal aqui do livro do Malcolm Gladwell, daquele fora de série. Você conhece? Sim. Que ele coloca da exponencialidade das situações. Por exemplo, ele cita aquele famoso estudo dos violinistas, né? Que viu, ah, como é que alguns violinistas chegaram à excelência e outros ficaram muito bons e outros bons. Aí, ele falou, ah, os que alcançaram a excelência chegaram nas 10 mil horas de boas práticas mais cedo. Só que, a partir do momento que o violinista começa a se destacar, ele é convidado a tocar numa orquestra muito melhor e ter que praticar muito mais. Ele vai ter mais horas de prática na presença de bons músicos. Então, ele vai praticar cada vez mais e com o tímido rola o círculo vicioso ali. Ele vai ficar incomodado de se expor. Aí, ele vai fugir de todas as situações. Ele vai evitar contato. E, quanto mais ele evita, menos ele é chamado para participar e mais ele se acostuma com aquilo e ele vai ficando cada vez tendo menos oportunidade para se expor e ele vai ficando cada vez mais atrofiado. E tem um aspecto que é importante aí que você trouxe. e as pessoas normalmente perdem esse timing, né? Existe também, quando a gente pega aí os temperamentos, colérico, sanguíneo, inflamático, melancólico, quando a gente pensa em como cada um deles vai responder à ansiedade, é completamente diferente. Quando a gente fala como cada um deles responde mediante a timidez, é completamente diferente. E você trouxe uma palavra bem importante, a mudança de arquétipo. Você sabe que no final das contas todos nós temos todos os arquétipos, independente do que a gente estude. mas o arquétipo preponderante, o arquétipo, gente, ele vem do contexto de estruturas que são antigas e que demonstram uma característica na nossa vida. Então, Jung fez algumas, outros fizeram outras e por aí vai. A humanidade adora criar rótulos. E com rótulos a gente se acha. Entendeu? Então, assim, o momento que... Você falou uma coisa que é importante que o Malcolm fala também e tem um aspecto. Eles pegaram um violinista, esqueci agora o nome, com o Stradivarius, botaram ele no metrô dos Estados Unidos tocando e ele ganhou três dólares ou dez dólares, alguma coisa assim. Na mesma noite ele foi tocar no local mais caro de Nova York, que a entrada era milhares de dólares. E aí falou o seguinte, não adianta você estar também no ambiente falando para quem não tem ouvidos para te ouvir. É... o que é isso?